Exercício bom para agilidade. Galera, o que eu vejo da maioria dos baixistas ultimamente é que eles focam tanto em digitação que deixam a desejar, deixam de praticar, dar uma atenção maior na mão direita, que é o piscicato, beleza? Tem uma forma que eu uso para aquecimento, não é velocidade. Velocidade a gente ganha com o tempo tocando aquilo que a gente toca de verdade, por exemplo, uma frase que você já tem, um groove que você já sabe e tenta evoluir ele no metrônomo. Mas tem um exercício bem interessante que é o quê? Você pode tocar três vezes o Mi, tocar uma vez o Sol, três vezes o Mi, tocar uma vez o Lá, três vezes o Mi, tocar uma vez o Si e ficar fazendo isso aqui. Vou mostrar a minha mão aqui para ver como é que fica, né? Olha aqui Beleza? Fica a dica para vocês aí